Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma rúbrica O Mundo do Emprego num Minuto. É uma rúbrica da responsabilidade da Associação Caminhar, do seu projeto Conecta Vidas em 9G e com a preciosa ajuda e apoio do Jornal Aponte. Nós hoje temos aqui connosco dois jovens da Escola Secundária e que também são participantes aqui no projeto. Temos aqui o Sebastián e temos aqui a Catelyn e vou fazer aqui algumas perguntas e vou contextualizar aquilo que pretendemos depois no final da sessão, do episódio, fazer o debriefing. Então, amigo, diz-me uma coisa, tu já sabes o que é que queres fazer para o teu futuro? Sim, sim senhor. Quero ser aviador e como segundo plano tenho ser engenheiro industrial. Ah, ok. E tu já pensaste quais são os passos que tu deves fazer e que deves dar para conseguir chegar lá? Sim, um dos primeiros. Tu estás em que ano? Em décimo. Em décimo, ok. Então, qual é que é o plano, o projeto para ter que conseguir chegar lá? No início são os estúdios que vêm sendo a parte de ciências, que eu tenho ciências e tecnologia, é ciências e economia e isso vai a formar um caminho para as coisas que é no futuro. Boa. Aquilo tem muita matemática. Muito. Ok. Tu és uma matemática. Ah, é. Entendo. Ok. Boa. Boa. Obrigado. Já repararam que o nosso amigo Sebastián é latino, ele vem da Venezuela e, portanto, para nós é muito importante contextualizar não somente aqui o processo, mas o facto de o processo ser feito por alguém que não tem nacionalidade portuguesa. E por isso temos também aqui a Kathleen. Olá, Kathleen. Oi. Então, vou fazer a mesma pergunta que fiz ao Sebastián. Tu já tens uma ideia do que queres fazer quando fores grande, quando fores crescida? Quando for adulto eu quero ser atriz e como segundo plano quero ser artista. Artista. Boa. Qual é que é a diferença entre ser atriz ou artista? Sendo atriz eu atuo em filmes, séries, novelas ou em palmas de teatro. E sendo artista eu faço desenhos, esculturas e mostro para o pessoal. Ok. Podemos dizer que um ator ou uma atriz é um artista? Podemos considerar que um ator ou uma atriz é também, por si só, um artista? Acho que. Ok. Boa. Então, e da mesma forma como perguntei ao Sebastián, como é que tu pensas alcançar esse objetivo? Qual é que é o processo até chegar lá? Primeiramente, como é ele, os estudos vou seguir para o curso de artes. Depois da escola quero fazer um curso de teatro. Aí vou para a faculdade de teatro e sigo o meu caminho. Se não der certo, sigo na arte. Boa. Então, estes dois exemplos aqui do Sebastián e da Kathleen são dois jovens que frequentam aqui o nosso projeto e que hoje, numa sessão que tem a ver com a empregabilidade, nos trouxeram aqui também um pouco daquilo que deve ser na vida de toda a gente, sobretudo dos jovens, o que é que eu quero fazer num determinado futuro e qual é que é o processo que eu devo seguir até chegar lá. E nós aqui no projeto estamos disponíveis para ajudar em todo este processo, na definição, nos ajustes, nos encaminhamentos, no que tiver que ser feito para que estes jovens consigam alcançar os seus objetivos e serem felizes na vida, ok? Boas pesquisas.